Quem olha o placar do jogo no Morumbi, 2x0 para o São Paulo, pode parecer até que, diante de uma das melhores equipes do continente, a vitória foi tranquila, foi um triunfo sem problemas. Mas olha, Tadieres é um grande time, deu muito trabalho, especialmente no primeiro tempo, e a vitória do São Paulo é consagradora. Tricolor concede o primeiro lugar do Grupo B. Primeiro lugar porque tem o mesmo número de pontos do adversário, do Tadieres, mas um gol a mais, 6x5, e vai jogar com toda certeza, com o privilégio de ser o primeiro do grupo, fugindo, inclusive, por exemplo, de um confronto contra o Flamengo. Agora, quero dizer o seguinte, tem um ídolo surgindo no Morumbiça, é Zubeldia. Depois eu vou fazer um comentário especial com mais detalhes, esse cara é bam, 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 brother.